Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Encerrado no sábado o Campeonato Januarense de Futebol. O estádio municipal foi tomado por milhares de torcedores. Quem fez a festa foi o Clube de Pedras de Maria da Cruz. Torcedores do Unidos da Praça Independente lotaram arquibancada. Segundo a organização, cerca de duas mil pessoas compareceram no estádio no sábado à tarde para assistirem à final do Campeonato Amador da Cidade. O jogo começou com meia hora de atraso e depois de 18 minutos de bola rolando, faltou eletricidade na área externa do estádio, que atingiu duas torres de iluminação. A partida recomeçou quase uma hora e meia depois. O time do Unidos da Praça foi para cima, precisava muito da vitória no tempo normal. Tentou várias vezes, mas a bola não entrava. Enquanto ganhou uma cobrança de escanteio a favor do time pedrense, o goleiro foi tirar a bola, por infelicidade bateu no jogador do seu próprio time e entrou para o gol, 1 a 0 independente. O time de pedras de Maria da Cruz conseguiu segurar o placar até o fim e pela quarta vez sagrou-se campeão januarense. O artimeiro da competição, Júnior Alves, autor de 16 gols, festejou. Feliz demais, né? Graças a Deus. Primeiramente agradecer a Deus e meus companheiros aí, que a gente foi campeão e é isso aí, artilheiro. E graças a Deus também aí, os companheiros meus que me ajudaram a ser artilheiro e é isso aí. A Secretaria de Esportes do município de Januária e a Liga de Desportos fizeram a entrega da premiação. Mesmo com o vice-campeonato, os atletas do Nidos da Praça comemoraram. Pois é, o time ficou de parabéns e o nosso time nesse último jogo aí. E a torcida nem explicava essa torcida apaixonada do Nidos aí. E o troféu de vice-campeão? O troféu aí vai ficar na lembrança, né? Para o ano que vem, talvez a gente seja campeão aí. Agora festejar sem parar foi o Independente. Conquista o quarto troféu na cidade. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma partida, por mais um título. Agradecer os torcedores, agradecer a minha comissão técnica, agradecer a vocês, o meio de comunicação que faz com que a gente joga e chegue nas finais e seja campeão. E a gente está muito feliz e só tem que comemorar e agradecer a Deus. Nós somos tetra, treta campeão januarese. Ah, já disputei três vezes aqui, nunca fui campeão, primeira vez pelo principal, estou muito feliz. Dedica alguém especial aí? É, dedico a minha namorada, a minha mãe, meu filho e meu pai, que me vê lá de cima. Os atletas fizeram a volta olímpica e analisaram o bom desempenho do time durante todo o ano. Eu acho que primeiramente é o conjunto, eu acho que a diretoria faz um esforço danado para ter todo mundo junto e isso acho que faz a diferença. Muitas vezes você montar uma equipe durante a competição, você não dá a qualidade necessária para que ela possa exercer um bom futebol. Não que não chegue na final e não que não ganhe, mas eu acho que quando mantém uma base e tem um treinamento e tem um conjunto, eu acho que facilita bastante para chegar ao êxito que é no final da competição ser campeão. A gente tem um trabalho de longo tempo à frente do Independente e a equipe nossa, você vê, nós precisamos apenas de duas peças que nós colocamos na equipe de fora, mas nós temos aquela base que é forte, que é sola, que treina, que prepara o conjunto, isso aí fez toda a diferença numa competição dessa que é muito difícil, num jogo desse que é muito difícil, com uma equipe bastante qualificada, igual a equipe do Nis da Praça. A direção da Liga de Desportos avaliou a competição deste ano. Um balanço geral foi muito bom, tivemos poucos apoios, mas não podemos reclamar. E para o ano que vem, se Deus quiser, com essa nova diretoria que está entrando, para esses próximos quatro anos aí, a gente vai esforçar para fazer o possível para o nosso futebol. E a Liga, o que tem a desejar para os torcedores, para esse público que comparece aqui, é desejar um feliz ano novo, um feliz Natal para todo mundo, e se Deus quiser, o ano que vem, a Liga vai estar realizando várias competições, vamos estar resgatando a seleção de Januária, e o ano que vem é um ano muito importante para a Liga, porque é um ano que a Liga vai estar completando 60 anos de idade. Parabéns ao Independente, parabéns aos seus torcedores, e que o campeonato do ano que vem venha com força máxima.